Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou o Leonardo Guimarães, sou psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e geralmente aqui no meu canal eu falo sobre transtornos de personalidade, falo sobre ansiedade, procrastinação, hábitos, eu falo sobre diversos temas associados à psicologia. Mas hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente, tá? Então, o pessoal que me acompanha lá no meu canal do Telegram, onde eu compartilho um conteúdo exclusivo, já recebeu um áudio ontem falando sobre isso. Hoje eu vou falar sobre processo ético na área da psicologia, mais o meu esquema de vulnerabilidade a danos e doença e o clássico livro do Nassim Taleb, Arriscando a Própria Pele. Primeira coisa então, gente, processo ético. Tô gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 7 de abril, aqui feriado, né? Sexta-feira santa, como é chamado aqui no Brasil. E ontem, pela manhã, enquanto eu tomava o café da manhã, eu percebi notificações de uma colega psicóloga que fez diferentes comentários aqui no meu canal do YouTube, um deles ameaçando me processar junto ao CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, e até mesmo me processar junto ao CRM. Honestamente, eu não entendi por quê, sendo que aqui no meu canal eu não faço absolutamente nada que seja regulamentado pela medicina, mas ela tem o direito de ameaçar e fazer o que ela quiser. Entretanto, claro, esse comentário, ele ativou o meu esquema de vulnerabilidade ao dano e doença. Mas antes de falar sobre ele, eu quero falar sobre como vocês podem processar um psicólogo e iniciar uma representação ética, tá? Todo profissional da psicologia, todo profissional da saúde, mas fala da minha área, então, da psicologia, ele precisa, ao divulgar o seu trabalho nas redes sociais, ele precisa informar o seu CRP, ou seja, o seu registro junto ao Conselho Regional de Psicologia. Para quem não leu ainda, tá? Mas toda a descrição do vídeo eu deixo aqui o meu CRP. Eu estou inscrito na sétima região, que é a região aqui do Rio Grande do Sul, onde eu resido, então, o meu CRP tem o início 07, barra, 3981. É 30.981. Então, para vocês avaliarem se eu, de fato, sou um profissional inscrito, se eu, de fato, sou psicólogo, se eu não estou cometendo o exercício legal da profissão ao me promover como psicólogo aqui, vocês podem ir no Conselho Federal de Psicologia, procurar psicólogos cadastrados, e lá vocês terão, colocarão a região 07 do Rio Grande do Sul e colocarão o meu nome completo, Leonardo da Cunha Guimarães, ou o meu registro profissional. Aí vocês verão se eu estou ativo, se eu estou inativo, se eu tenho processo ético ou não, enfim, e acompanharão tudo por ali. Ainda, tanto no site do Conselho Federal, quanto nos regionais, vocês encontram o Código de Ética do Profissional de Psicologia. É o mesmo para todo o Brasil, todo psicólogo brasileiro tem que seguir as mesmas diretrizes éticas, tá? De acordo com o Código de Ética, vocês podem avaliar se eu estou cometendo alguma infração ética aqui ou não. E caso eu esteja no próprio site do Conselho Federal de Psicologia, vocês têm o formulário para preencher e dar início a uma representação ética contra mim ou contra qualquer outro psicólogo, tá? Imagino que a colega, inclusive, já tenha feito isso contra mim. E por que isso me ativa o esquema de vulnerabilidade a danos e doença? Já falei aqui em outros vídeos, quem me acompanha há mais tempo já sabe do meu histórico de hipocondria também. Enfim, eu tenho o diagnóstico de transtorno de ansiedade por doença. Então, a hipocondria, né? Aquele medo, medo de ter câncer, medo de ter uma doença crônica. Quando vejo que um familiar, uma pessoa próxima está passando por algo, eu fico muito ansioso, fico apreensivo, fico fantasiando, leio sobre doença na internet, fico com medo daquilo e tudo mais. Hoje, já em remissão, assim, já bem tratado, bem monitorado, mas é um diagnóstico que eu convivo com os sintomas, né? E o esquema de vulnerabilidade a danos e a doença, ou seja, o traço da personalidade, ele está muito associado a isso. Eu acreditar que eu sou muito vulnerável diante de danos e diante de doença, me torna mais suscetível, então, a ter fantasias de estar doente e o medo das consequências disso. E quando uma colega inicia, quando eu começo o dia lendo uma mensagem de uma colega dizendo que vai me processar eticamente, é claro que eu evoco isso. É claro que eu passei o dia todo ontem com pensamentos catastróficos, com medo da difamação, com medo de ter alguma punição junto ao conselho, com medo de uma advertência, de multa, já fantasiando que o conselho já iria direto para uma punição muito grave, já iria me caçar, já iria acabar com a minha carreira e tudo mais. Isso é a ansiedade criando pensamentos catastróficos, né? E aí eu fiquei pensando, bom, existe um risco real, mas, aí já fazendo o link com o terceiro item deste vídeo, eu seguirei arriscando a própria pele. Como o Nassim Taleb fala nesse livro, recomendo muito para vocês, é muito importante que as pessoas que afirmam, que as pessoas que são influentes, que as pessoas querem defender opiniões, que elas estejam apenas opinando numa condição onde elas arriscam a própria pele. Por exemplo, eu enquanto homem, eu falar, ou eu decidir políticas públicas, eu intervir em coisas que vão interferir somente na vida das mulheres, é uma conduta injusta, assimétrica. Por isso que ele fala, inclusive, sobre assimetrias ocultas no cotidiano. Porque, muitas vezes, essa assimetria de responsabilidade, ela causa uma falta de confiabilidade na conduta. Então, da mesma forma, um profissional que divulga o seu conhecimento, as pessoas tomam decisões a partir daquilo, mas se ele estiver errado e ele não é punido por isso, há uma assimetria. Então, ele é beneficiado por estar certo, mas não é punido por estar errado. Então, apesar de ser desconfortável, é muito importante que uma relação de confiança seja baseada em uma relação onde se arrisca a própria pele. E justamente por isso, eu não irei ceder aquela primeira ameaça que a colega fez, que é pedindo para que eu pare de falar, que eu pare de postar vídeo, que eu apague meus vídeos e tudo mais. Não farei isso. E por quê? Aí, novamente, o meu esquema de vulnerabilidade a danos e doença me deixa ansioso, me deixa tenso, me deixa apreensivo, com razão, porque a mera hipótese de que eu terei que perder alguns dias de trabalho para parar tudo que eu estou fazendo e ir me explicar junto ao conselho já é desconfortável. A hipótese de que eu estarei sendo avaliado, julgado, talvez punido, também é desconfortável. Mas, é isso que eu tenho que fazer se eu quero ser um psicólogo. Eu tenho que arriscar a própria pele. Eu tenho que divulgar o meu conteúdo, o meu trabalho, o meu conhecimento com um alto grau de responsabilização. somente assim eu poderei ser confiável. Então, eu gravo os meus vídeos aqui defendendo hipóteses. Eu defendo hipóteses, por exemplo, que o transtorno da personalidade tem uma certa prevalência. Eu defendo hipóteses que pessoas com diagnóstico são inclinadas a agir assim. E eu defendo hipóteses de que nós, ao nos relacionarmos com essas pessoas, temos que ter alguns cuidados. Se as hipóteses estiverem erradas e o Conselho Federal de Psicologia entender que ao defender essas hipóteses eu estou cometendo algo grave, eu mereço sim ser advertido. Então, eu preciso permanecer correndo esse risco. Eu acho que vocês merecem saber disso também. Vocês merecem um profissional que arrisque a própria pele para divulgar conteúdo para vocês. Ok? Então, assim, infelizmente, eu irei diminuir um pouco a frequência de postagem de vídeo agora, porque os próximos vídeos que eu gravar serão todos monitorados pelo meu assessor jurídico. Já estou em contato com ele, já tirei algumas coisas com ele. ele será muito importante agora nos próximos passos, mas os próximos vídeos eles precisam ter um pouco mais de cuidado. Eu tenho cinco vídeos ainda para ser postados nesse mês, durante o mês de abril. Depois, a partir do mês de maio, já espero estar com tudo organizado, já estar ciente, né, de como serão os próximos vídeos, mas a partir do mês de maio, então, eu volto a gravar novos vídeos e aí volto a compartilhar o conteúdo com vocês aqui. Honestamente, eu quero acreditar que o conteúdo que eu compartilho aqui, ele é informativo, ele é responsável, não viola nenhuma diretriz ética do conselho, mas talvez a colega a essa altura já tenha feito uma representação e eu irei descobrir depois. Mantenho vocês informados, mas eu vou reiterar um pedido que eu fiz para todo mundo lá no meu canal do Telegram. por favor, se vocês virem qualquer tipo de comentário contra a minha pessoa, qualquer comentário desrespeitoso, ou vocês ignorem ou tratem com respeito. Eu não vou admitir aqui no meu canal desrespeito de um seguidor contra outro. Contra mim, eu tolero, faz parte do jogo, eu estou aqui divulgando conteúdo, eu preciso passar por isso, certo? Claro que a gente sabe que existem os limites legais, mas ofensas a tom de crítica, a dizer que eu sou burro, que eu sou incompetente, que eu estou errado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, faz parte do jogo, vocês sigam, todo mundo aqui é adulto, eu posto um vídeo apenas, já deixo a opção de que não é conteúdo para criança, não é conteúdo infantil, então todo mundo que comenta que é adulto, portanto, responde legalmente pelo que diz, está tudo certo. Agora, contra outros seguidores, se eu vir, eu irei apagar o comentário, porque eu acho que é muito desagradável, assim, não é nem um pouco producente, então eu peço, encarecidamente, se vocês virem qualquer tipo de comentário desrespeitoso contra a minha pessoa, ficarem no ímpeto de defender, de questionar, de fazer qualquer coisa, ignorem ou tratem com o máximo respeito, certo? Farei o mesmo em relação à colega também, levarei em consideração o que ela falou, ela apresentou hipóteses relevantes, de que talvez eu deva ter mais cuidado em algum aspecto, enfim, até não cheguei a identificar exatamente quais artigos científicos ela me recomenda, mas imagino que ela tenha boas recomendações e conteúdo mais confiável, então darei uma atenção para continuar melhorando aqui e podendo ter mais embasamento para compartilhar meu conteúdo com vocês. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, até um próximo vídeo e fiquem bem, desejo que todos tenham uma excelente Páscoa, porque agora o momento em que eu gravo esse vídeo é sexta-feira, véspera de Páscoa. Até breve.